Todas as mulheres maravilhosas de Codó, deixo aqui meu abraço. Gente, tô entrando. É Deus, é Deus que eu nunca tinha pensado entrar, né? Todo mundo chegava pra mim. Rejane, vamos entrar. Vamos entrar, que você é uma pessoa muito dinâmica, muito do povo. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu sou muito preocupada com todo mundo. Eu ia ajeitar, ia organizar. E eu era do partido do prefeito, né? Era meu prefeito. Prefeito Magib, gente. E aí, recebi um convite, né? Que eu não podia deixar. Esse partido, né? Do nosso amigo. Porque o Renato é um homem maravilhoso. É um homem que eu me dedico muito. E ele, ele se sente como se fosse filho do Roberto Cobel, certo? E aí, eu não podia deixar esse convite. Eu entrei, né? Entrei com toda garra, com toda coragem. É Deus, gente. Eu digo de todo coração que é Deus que me botar, me botando nessa luta. Uma luta, uma luta de mulher. E eu tenho certeza que eu não vou decepcionar nenhuma mulher de Codó e nenhum povo de Codó, gente. Porque eu tenho um coração aberto, um coração bom, um coração humilde. Eu sou de pessoa que eu tenho o pé no chão. Sou guerreira. Quem que não conhece meu trabalho aqui em Codó, me diga. Todos vocês conhecem. Então, todo mundo, gente, confia em mim. Pode confiar. Sou pré-candidata. Pré-candidata. A vereadora. E quero dizer, seu Roberto, estou aqui à disposição de vocês para somar. Para somar. Você pode ter certeza. Esse partido Solidariedade só aparece comigo, gente. Eu tenho certeza. Por isso mesmo que na hora que o prefeito me falou, eu queria vir para cá. Eu não medi distância. Então, eu quero dizer, gente, tudo de bom. Me ajudem. Me ajudem como pré-candidata. Essa mulher guerreira. Essa mulher de luta. Eu vou lutar por vocês. Vocês podem ter certeza, gente. Um abraço. Um abraço para todo mundo. E eu vou dizer, vou solidariedade aqui, todos dessa mesa e todos vocês que estão aqui presentes. Viu? Obrigado. E eu deixo aqui meu nome como pré-candidata. Rechane da Pausada. Um abraço. Viu?